Música Fala galera, beleza? Quem está falando? Real Eric Gamer E sejam bem-vindos nesse vídeo galera Descobre vocês aqui Um vídeo de Skywars Sim galera, o nosso Skywars diário Né mano E vamos que vamos né galera Nossa mano, na moral, eu quero falar pra vocês Que o encontro de inscritos da BB foi demais Galera, mano, tinha muita gente Muito Todo o que eu vi que ela falou Galera, a gente estava prevendo Quando eu vi o negócio no evento no Facebook Até falei pra ela, falei que vai muita gente A gente estava falando, nossa vai 300 pessoas Mano, galera, pelo que eu vi ela falando Foi 700 pessoas Galera Vocês tem noção que é 700 pessoas Num shopping, mano Galera, vocês Mano, estava lotado Mano, estava muito Insano, muito Galera, você fala Mas cadê o vídeo Eric? Eu não quero que você fale Eu quero ver vídeos Quero ver vídeos Galera Os vídeos do encontro vão sair Não vou falar galera Surpresa Porque eu estou fazendo um negócio E eu vou ter que utilizar Esses vídeos, mano É um negócio que eu sei A BB sabe, né mano Por enquanto só nós dois sabe E eu vou utilizar Esses vídeos Da coisa, mano Eu acabei de dar uma flechada no meu amigo aqui E o cara morreu ali meio Olha, pessoas estão indo para o meio Eu também vou para o meio Eu também vou Pensa que o cara só vai Vai também Não morre não Opa, você acha que eu não estou te vendo não, amigão? Você acha que eu não estou te vendo não? Eita Sai daqui Você não vai me bater não Você não vai me bater não Você sai daqui também Vai você Mano, se não foi Pronto, foi Espera aí galera Que o negócio está louco aqui, mano Tem que comer os itens Comer os itens não dá Comer a maçã, né De preferência Opa, aí já dá um resultado um pouquinho melhor Boa Já dá para tomar minha posição Olha o nosso amigo aqui Eita Vi explosões Temos humilhante aqui embaixo Olha o cara aqui Já aí, meu amigo Ah, não Tô vivo Não, 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 não Você sai daqui, meu amigo Ah, mano, ferrou Espera aí, não ferrou não Espera aí, galera Vai, Narpil Não 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 Eu caí, mano Eu tinha chance de ganhar, velho Que mentira, mano Eita, bichão Nossa, que susto, velho Não, eu tinha chance de ganhar, mano Nossa, velho Tô chateado agora Galera, hoje o vídeo vai ser Hoje vão ser duas partidas Beleza, beleza, mano E, mano, só vamos para a próxima Eu tenho que ganhar a última, galera Eu tenho que ganhar, mano Então, bora Galera, voltei aqui, mano Estou no mapa Com o Nicola Que faz maior tempo que eu não jogo, mano Então Eu não tenho mais as habilidades desse mapa Mas com uma poção dessa aqui Eu tenho todas as habilidades, né Possíveis Nossa, nem se achou, tá ligado? Não vou pegar mais diamante Porque agora eu já tenho espada diamante Isso vai me poupar bastante tempo Inclusive matar aquele cara daqui Daquele cara Minha mãe tá vendo novela Agora que eu tô ouvindo a música da novela Tipo do nada Assim, eu comecei a ouvir a música da novela Minha mãe tá vendo novela Normal também, né É uma coisa bem normal Pessoas spawnem minha ilha mesmo Isso é um engraçadão, hein, parque No meio nós vamos se encontrar Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Porque eu vou lembrar Que você quer me dar flechada Eu vou lembrar, mano Você fica tranquilo aí Que eu vou lembrar Pode ficar favorável, mano Que o negócio vai ficar louco Cadê minha poção? Me dá minha poção Me dá a poção Que agora eu como minha maçãzinha dourada Toma minha poçãozinha E vou pro meio Eu tá aqui Enderpeel Minerpeel não chegou no meio, né Já era Já foi um Ah, não Pera aí Eita Sobe Sobe, sobe, sobe Forma a maçãzinha dourada De preferência Encanta a espada também Porque eu também preciso ficar com encantamento Top na espada E já era Rouba o Mesa de encantamento Tem um cara me batendo Ah, mas você não tá Você não veio aqui me bater, velho Você não veio me bater, meu amigo Você não veio aqui Você não chegou Você não encostou em mim, né, meu parça Que? Você também quer morrer, parça? Você também quer morrer, né, mano Já morre também Já foi mais um Próximo, por favor Tá lá embaixo, né Que eu tô ligado, mano Eu vi você descer Você acha que eu não tô ligado Que você tá aí embaixo Eu já vou descer e te matar, mano Eu vou descer e te matar O negócio vai ficar louco só Mano, você quebrou o bagulho mesmo, velho Você é desses, então Que quebra os bagulhos Eu preciso aproveitar Que eu tenho poção de força Tenho dois minutos de poção de força, hein Caraca E aí, parceiro? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá, né, cara? Eu sei que você tá Ganhamos Ganhamos, galera Poção de força Fez o extermínio total do servidor, mano Ganhamos Né? Esse foi a poçãozinha Mano, é o poder Da poção de força, velho É o poder, mano Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Adiciona os seus favoritos E se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Me segue no Twitter Que eu vou deixar na tela E na descrição com todas as redes sociais Inclusive e-mail de contato Que é o contato É o contato É o contato É inscritos.eric Beleza? Passa na Canoes Com o cupom CANOF10 Você tem 5% de desconto E passa Central Case Que é uma loja muito fera de games Beleza, galera? Então é isso Muito obrigado por esse vídeo A gente se vê na próxima, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo, galera For the year For the year E aí E aí